Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com cada um de vocês aí do outro lado. Aqui é a Rê e hoje eu venho conversar com vocês sobre os favoritos. Todos os livros que eu já favoritei nessa primeira metade do ano. Vamos embora lá. Já nesse primeiro semestre do ano foram 7 leituras favoritadas. Eu tô achando um sucesso, um arraso todos esses livros favoritos. Se tudo der certo aí, final do ano a gente vai ter bem mais de 10 livros favoritados. Então vamos torcer pra que as leituras continuem incríveis como tem sido até o presente momento. Eu tô seguindo essa lista de favoritos aqui com base no meu caderno de organização de leituras. Então eu vou anotando ali todos os livros que eu vou lendo. E eu coloquei um coraçãozinho do lado de cada um que eu favoritei. Então eu vou começar por ordem de leitura, assim, sabe? Eu comecei a ler lá no começo do ano até mais recentemente. Certamente eu não poderia deixar de encaixar aqui os segredos que guardamos. O livro da Laura Prescott. Essa aqui é a minha edição do Clube Intrínsecos. Lindíssima, capa dura, edição exclusiva do clube. Eu amo esse clube, assim, ele tem todo o meu coração. Publica livros incríveis com edições maravilhosas. E o segredo que guardamos é um livro que já tem resenha aqui no canal. O link vai estar aqui no card pra você ir lá conferir. E eu vou deixar aqui também a capa da versão comercial do livro pra você saber como é. Esse livro pode até ter, assim, uma premissa não muito chamativa em um primeiro momento, assim. Ele pode não chamar a atenção de muitas pessoas pela sinopse. E é justamente por isso, então, que eu estou aqui, né? Porque fazer a leitura dos livros faz a gente ter uma compreensão muito maior do que aquilo que simplesmente está na sinopse, na quarta capa. Então vamos lá, né? Esse livro aqui vai se passar lá no período da Guerra Fria. A gente vai ter a narrativa dividida em duas. Uma narrativa vai ser oriental e outra narrativa vai ser ocidental. A narrativa ocidental vai ser ambientada nos Estados Unidos. A gente vai conhecer uma moça que vai entrar ali, logo no começo do livro, ela vai entrar em um grupo, né? Uma agência ali de serviço secreto. A princípio, ela entra como datilógrafa, né? Ela vai ser uma simples datilógrafa ali porque ela está realmente precisando de um emprego. Então qualquer coisa pra ela está show. Mas ao longo da leitura, a gente vai acompanhando toda a trajetória dela dentro da empresa e qual é o real, assim, o real ofício das pessoas ali dentro da empresa, né? Que é trabalhar no serviço secreto, trabalhar com espiões. Então a gente vai acompanhar essa moça sendo recrutada pra ser uma das espiões ali dessa agência. Que é a agência que futuramente seria conhecida como a CIA. Por outro lado, lá no Oriente, a gente tem a narrativa da Olga, que é uma mulher que vive na União Soviética, na antiga União Soviética, e que é a grande musa de Boris Pasternak, um autor muito importante pra época e pros dias de hoje, inclusive. Já no começo do livro, a gente percebe, né? Que ela tem uma grande admiração por ele. Ela escreve em uma revista e ela vai acabar escrevendo uma matéria sobre ele. Ela conhece ele, assim, ao longo, sabe, do trabalho. E ela vai, sabe, se encantar muito pelo trabalho dele e pela pessoa dele. Ao longo do livro, a gente vai acompanhar que eles dois vão, né? Passar a dividir, né? Essa admiração mútua. E ela vai se tornar a grande musa do Boris Pasternak no que ele escreveria, né, futuramente, que seria o livro Doutor Divago. Um clássico mundial que se consagrou aí em todos os, sei lá, em todos os cantos do planeta, mas que na época representava uma grande ameaça à União Soviética. Por isso, então, ele foi até um livro proibido pra época. Não podia ser publicado. A gente vai acompanhar ali ao longo da leitura toda a trajetória desse livro até ele finalmente ser publicado, ao passo que a gente também vai acompanhar todos os medos e, assim, anseios que esses dois vão passar, tanto a Olga quanto o Boris. Em razão dessa publicação, né, todo mundo ali, né, do círculo do Boris quer muito que o livro seja publicado, mas eles também entendem o perigo que é publicar este livro, que é considerado de ameaça ao governo autoritário do período. Então, assim, são realmente muitas tensões, muitas emoções pros dois carregarem juntos ali nas costas, né, e ao longo da leitura, então, a gente vai acompanhar ali, né, como que o Ocidente e o Oriente vão, assim, se encontrar no meio do caminho em razão desse livro. Aí, assim, olha, um espetáculo essa leitura. Foi meu primeiro favorito de 2020. Eu amei demais essa narrativa. Inclusive, tem direitos comprados pra filme, né. Quando que vai ser feito agora? Agora, só deixar, principalmente com Covid, né, ninguém nunca mais tem certeza de nada com essa doença. Mas, tô muito empolgada. Eu espero que, assim que tudo volte ao normal, assim que tudo passe, né, esse livro, assim, seja adaptado o quanto antes, porque eu, sei lá, tô muito empolgada. Eu queria muito ver esse livro, assim, nas telas, sabe, essa história passando nas telas. Depois disso, meu segundo livro favoritado aí ao longo do primeiro semestre foi o Me Chame Pelo Seu Nome, do Andréa Siman. Eu não fiz resenha desse livro, ou eu fiz? Acho que eu não fiz resenha desse livro específico, falando sobre esse livro, mas eu amei demais essa história. Gente do céu, assim, a história em si não é de outro mundo. O que me conquistou mesmo com essa leitura foi a narrativa, assim, a escrita do Andréa Siman, que é muito, muito bonita. Assim, beirando o poético, sabe? É uma narrativa realmente muito, muito bonita. O livro já foi adaptado pro cinema, então muita gente já deve conhecer a história, já deve saber do que se trata. Mas, assim, falando bem resumidamente, pra quem ainda não conhece, o livro vai narrar a história de amor de Hélio e Oliver. O Hélio é filho de um professor universitário que vive na Itália, e todo verão eles vão pra uma vila da família, e nesse período que eles passam ali, o pai dele acaba recebendo um aluno estrangeiro, que passa ali com eles nesse período do verão, e juntos eles acabam trabalhando, né? O pai e o aluno universitário acabam produzindo, enfim, ele orienta esse aluno novo, etc. E isso acontece já há muitos anos. O Hélio basicamente cresceu com o pai dele, tendo essa dinâmica com outros alunos. Só que, nesse ano aqui, no começo do livro, nesse ano, tudo vai acontecer de uma forma muito diferente, porque o Hélio vai conhecer o Oliver, que é esse novo estudante que vai passar ali o verão na casa deles, na vila da família, e eles vão se aproximar, e o Hélio vai experienciar, assim, né? Junto com o Oliver, uma grande paixão de verão. Então a gente vai acompanhar aí todo esse romance entre os dois, e como a princípio eles não se dão bem, mas o Hélio vai, assim, jogando todas as suas artimanhas pra tentar chamar a atenção do Oliver. A gente tem esse choque de cultura, né? Entre um europeu e um americano. Diferença também de idade, já que o Hélio no começo do livro tem uns 17, e o Oliver tem uns 24. Então, assim, é um contraste muito grande de mundos ali que vão colidir, mas a história não deixa de ser linda, e o Andréa Siman, assim, me conquistou completamente com a narrativa dele, eu adorei demais essa leitura. Então é isso, gente, mais uma indicação de um livro super, super, super lindo pra vocês, assim, eu me emocionei demais com essa narrativa e com essa história. Próximo livro a ser favoritado esse ano, esse vocês já sabem, já tem resenha aqui no canal, eu já rasguei muita seda pra ele, Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, esse clássico da literatura brasileira, que, meu Deus do céu, assim, abalou as minhas estruturas, eu li ele super rápido, eu me emocionei demais com a história do Zezé. Aqui nesse livro a gente acompanha um garoto que tem entre seus 5, 6 anos ali, do interior do Rio de Janeiro, vem de uma família super pobre, em que a mãe tá, assim, dando um duro pra conseguir colocar comida dentro de casa, o pai vive desempregado, procurando emprego, e o Zezé é um garoto que, assim, é muito travesso, né, então, desde criancinha, desde muito pequeno, na verdade, falam pra ele que ele nasceu com o Diabo no corpo, olha o que ele fala pra criança. E ele internalizou isso, né, ele acredita nisso, e que é por isso que ele faz todas as travessuras que ele faz, mas, apesar de tudo isso, né, apesar de tudo isso que ele internalizou, ele é, sim, um garoto muito inteligente, muito sensível, muito perspicaz, sabe, e, enfim, né, ele extrai coisas super, assim, surreais das situações que ele tá vivendo, e é uma história muito triste, mas, ao mesmo tempo, muito bonita, ele vai encontrar conforto ali, né, carinho, afeto, em um estranho, que, a princípio, eles não se dão muito bem, né, que é um senhor ali, super rico da região, que é o Portuga, então, ele vai se aproximar do Portuga, e é com ele que ele vai acabar descobrindo ali, mais sobre, né, afeto, carinho, tudo aquilo que ele não tem dentro de casa. Ai, gente, esse é um livro muito lindo, eu indico pra todo mundo, se você nunca leu aqui, fica a sugestão, dá uma oportunidade pra essa leitura, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Chegou a hora dele, né, Matéria Escura, do Blake Crouch, também tem resenha aqui no canal, também já rasguei muita seda, assim, já, assim, cada vídeo parece uma panfletagem pro Blake Crouch e pra Matéria Escura, eu favoritei demais esse livro, gente do céu, assim, ele me... explodiu a cabeça, já falei super sobre ele, então, assim, pra não ficar muito mais repetitiva, né, eu vou falar bem brevemente, o livro se trata de uma ficção científica, em que o autor vai trabalhar a teoria dos multiversos, então, a gente vai ter aqui um protagonista, que é um cientista, que tomou determinadas decisões na vida dele, que levaram ele até o ponto em que ele está hoje, mas, e se, no passado, ele tivesse tomado outras decisões? Aonde ele estaria? Qual seria a vida dele? Quem estaria com ele? Aonde ele estaria? Então, são muitas perguntas que a gente acaba se fazendo também ao longo da leitura, e ele acaba tendo ali, em algum momento, né, a possibilidade de ver com os próprios olhos quais seriam as milhões, milhares, infinitas vidas que ele poderia ter, caso ele tivesse tomado decisões diferentes ao longo da vida dele, então, assim, é daqueles livros que você fica embasbacado, que você se coloca no lugar do personagem, e você começa a se questionar sobre a sua própria vida, a sua existência, as suas escolhas, e, assim, nada... Cara, acho que nada paga pra mim quando um livro faz esse tipo de coisa com a minha cabeça, sabe? Me faz refletir sobre a minha própria vida, as minhas escolhas, onde eu estou hoje, o que eu quero pra minha vida, o que eu queria tantos anos atrás, o que eu quero agora, então, assim, é... Ao mesmo tempo que o exercício de leitura, também é um exercício de reflexão. Maravilhoso esse livro, gente, ele tinha que ser favoritado. Do mesmo autor, favoritei também aqui o Recursão, que eu li mais recentemente. Esse livro aqui, eu não dei cinco estrelas, eu dei quatro estrelas e um favoritado, entendeu? Diferente de Matéria Escura, que eu dei cinco estrelas e um favoritado. Esse livro é igualmente incrível, maravilhoso, tudo de bom, surreal, mas Matéria Escura me ganhou de um jeito muito diferente, sabe? Ele me conquistou, ele tem um jeito diferente de me conquistar. Esse livro aqui, o autor também vai trabalhar, né, o gênero da ficção científica, só que aqui ele vai trabalhar o aspecto da memória, e até um pouco mais complicado de explicar tudo isso que ele vai trazer aqui no livro. Porque ele meio que, em certos aspectos, esbarra um pouco, assim, na ideia de Matéria Escura, né, que é a questão das escolhas e do que a gente fez no passado, e da viagem de tempo, né, um pouco, assim, de viagem no tempo, enfim. Aqui no livro a gente acompanha dois personagens, um deles é uma cientista, a Helena. Ela tem uma mãe que sofre com Alzheimer, então, assim, o grande objetivo da vida dela é criar uma cadeira que faça com que a mãe tenha resgate das memórias dela, sabe? Que ela sofra menos com os efeitos, né, da doença. Então, o objetivo dela é ajudar a mãe e outras muitas pessoas que sofrem dessa doença. Porém, em determinado momento, vai entrar ali um cara bilionário querendo patrocinar a pesquisa dela, enfim, auxiliar com que aquilo aconteça. Ela fica super empolgada porque aquele é o grande objetivo da vida dela. Mas, em determinado ponto, esse financiamento, né, essa pesquisa acaba tomando outros rumos que vão se direcionar muito pro objetivo desse milionário, sabe? Ele quer fazer com que a cadeira, em determinados aspectos científicos ali que o autor vai explicando ao longo do livro de uma maneira super tranquila e fácil de entender, não tem nenhum mistério, não tem nada que denomar a sua cabeça. Você vai conseguir entender enquanto você lê que ele quer basicamente usar, né, as sinapses cerebrais e até mesmo a química que é a nossa glândula pineal aqui da cabeça, que ela gera no momento da morte pra fazer com que as pessoas retornem pra determinado momento da lembrança, sabe? Então, assim, seria basicamente como se, sei lá, você tem uma lembrança aí do ano passado e com essa cadeira, com esse experimento ali, né, científico, você acaba voltando, né, literalmente voltando pra aquele momento e você acaba tomando decisões diferentes, tome atitudes diferentes, enfim, né, você acaba voltando no passado. Então, é isso que ele quer fazer, né, ter esse controle do tempo através das lembranças. Só que ao mesmo tempo no livro a gente tem um outro protagonista que é o Barry, ele é um policial ali de Nova York e ele passou por uma situação muito traumática no passado que foi perder a filha adolescente, ela faleceu. E ele convive com essa dor, assim, por muito tempo, só que ao mesmo tempo ali, né, em que ele tá convivendo com tudo isso, ele também tá convivendo com certos casos, assim, esporádicos de pessoas que sofrem de uma doença que eles estão chamando ali de doença da falsa memória, alguma coisa assim, síndrome da falsa memória, em que as pessoas juram que viveram uma coisa, mas que elas não viveram. Então, tem essa parada que tá rolando ali com a doença que ninguém entendeu exatamente ainda como que funciona. Ao longo das duas narrativas, então, a gente vai entendendo como uma coisa tem relação com a outra e a gente vai também tendo muitas e muitas reviravoltas na história, reflexões de novo, né, sobre nossas próprias escolhas, sobre como as coisas... Que, assim, sobre como tudo que a gente escolheu, a gente viveu ao longo da nossa vida, trouxe a gente até o que a gente é hoje. Então, assim, ai, gente, leiam Blake Crouch, comecem por qualquer livro que você quiser, porque você vai adorar. Então, esse aqui foi, assim, um grande favorito também desse ano. Eu amei demais. Eu não vou ficar mexendo muito porque o vídeo já tá quase com 20 minutos. Vamos pro próximo livro. Mais uma ficção científica que ganhou o meu coração foi Flores para Algernon. Gente do céu! Eu li esse livro super recente. Eu li ele durante a maratona literária de inverno. Ele não estava na minha TBR, né, não estava ali na minha meta de leitura, mas eu furei, coloquei ele no meio e eu devorei essa leitura. Eu li pelo Kindle, então a capa vai estar aqui no vídeo. Muitas pessoas comentaram sobre esse livro pelo YouTube. Existem muitas, 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 muitas resenhas, assim, de muita qualidade aí pelo YouTube. Eu ainda não sei se eu vou gravar uma resenha sobre esse livro, mas, assim, falando de forma bem resumida, o livro, como eu falei, é mais uma ficção científica que vai ter como protagonista o Charlie Gordon. Esse cara tem seus 32 anos e ele tem uma doença que é uma deficiência intelectual. E ele entende, de certa forma, essa condição dele. Tudo que ele quer é ser inteligente. Ele quer muito ser inteligente para que as pessoas passem a gostar dele. Então, ele acaba se submetendo a ser o primeiro humano, né, a primeira pessoa, né, a passar por um experimento científico, ou seja, ele vai ser uma cobaia humana, a passar por esse experimento científico que é uma cirurgia na cabeça. Ele vai passar ali para a cirurgia para aumentar o QI dele e fazer com que ele fique mais inteligente. E todo esse experimento é baseado em um estudo que já foi realizado em um ratinho de laboratório que é o Algernon. Então, ele ali é o grande, a grande estrela do experimento porque foi com ele, ele foi o primeiro ser, assim, que passou para a cirurgia e que realmente mostrou, né, resultados positivos da cirurgia ficando mais inteligente. E daí o Charlie passa por essa cirurgia, tudo dá super certo, ele realmente vai ficando mais inteligente, mas ao passo que ele vai ficando mais inteligente, ele vai tomando mais consciência de tudo que ele viveu e que ele não entendia. Então, ele vai tomando consciência da infância dele, ele toma consciência de todas as pessoas que estão ao redor dele, né, as pessoas que trabalham com ele ali numa padarinha em que ele trabalhava e que ele jurava que essas pessoas fossem amigas dele porque elas estavam rindo com ele, mas na verdade ele vai descobrir que elas estavam rindo dele. Então, assim, é uma história muito, muito comovente, a gente ao longo da leitura vai, assim, tendo o coração partido quando a gente vai entendendo junto com o Charlie tudo aquilo pelo que ele passou e a gente vai percebendo também como as pessoas são super cruéis e como que a motivação dele para passar por aquela cirurgia era uma motivação de certa forma errônea porque as pessoas não queriam ser amigas dele porque ele estava ficando inteligente porque, na verdade, ele vai ficando mais inteligente e essas pessoas só se afastam dele, sabe? Então a gente vai vendo ele ficando inteligente ultrapassando as pessoas ultrapassando os professores os cientistas as próprias pessoas que fizeram a cirurgia e criaram, sabe, o método que foi feito com ele e, assim, a gente vai vendo como aquilo ali vai transformando a vida dele e o final do livro, assim, gente, é de fazer a gente realmente se desfazer em lágrimas é um livro muito, muito, muito emocionante eu amei demais essa leitura 100% favoritado, gente assim, 100% E por fim, porém, não menos importante vamos falar de A História de Quem Foge e de Quem Fica da Helena Ferrante o terceiro volume da Tetralogia Napolitana que eu acabei favoritando mas eu já estava imaginando só que esse livro, assim, ele foi pra mim tão incrível quanto todos os dois anteriores da Tetralogia mas esse aqui me causou uma identificação maior com as personagens, sabe com a Lenu aqui nesse livro com os questionamentos que ela tem ao longo da vida né, ao longo dessa fase adulta da vida dela pra quem não conhece a Tetralogia Napolitana vai narrar a história, né o crescimento ali da nossa protagonista que é a Lenu mas esse crescimento dela tá muito relacionado com a sua melhor amiga de infância que é a Lina então no primeiro livro a gente tem a infância no segundo livro a gente tem a adolescência e fase, assim, jovem adulto e aqui a gente tem já elas saindo, assim da fase dos 20 chegando nos 30 então aqui nesse livro as personagens estão vivendo situações completamente novas enfrentando novos dilemas novas situações de questionamento e como eu falei eu me identifiquei demais com tudo que elas estavam passando aqui especialmente a Lenu, né porque é ela que narra a história é a partir dela que a gente sabe tudo que tá acontecendo então, assim, conforme ela ia narrando o que ia acontecendo com ela e tudo que ela tava, sabe pensando e refletindo e como todo o meio fazia ela pensar e refletir sabe sobre a sua própria vida foi, assim, de uma identidade sabe a identificação que eu tive com ela é muito grande então eu colocaria ele também como um favorito mas isso aqui eu já tava imaginando mesmo que ele tivesse essa possibilidade de ser aí um grande favorito e, ai gente tô muito empolgada por continuar e finalizar essa tetralogia se tudo é certo agora em julho eu finalizo e é isso bom, pessoal esse era o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo o que vocês acharam dos meus favoritos quero muito saber se algum desses livros aqui você já leu e favoritou ou se você tá afim de ler e acha que vai favoritar também comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber eu vou ficando por aqui mas eu logo volto com mais vídeo novo aqui pro canal indicando mais livros pra vocês muito obrigada pela companhia um beijo enorme e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau